Beleza? Vou fazer mais um reviewzinho aqui, bem rápido. Essa daqui é o Gamo Hunter Jr. Essa daqui não é minha. Já tem uns dois meses que ela está aqui em casa, o dono não vem buscar. Vou entregar ela sábado. Sábado vai ter campeonato, aí eu vou lá entregar. Tem que ir para ele poder deixar de presente para mim. Ela é boazinha para 10 metros. Bem pequenininha, parece a CBC Comando Jr. O gatilho foi aliviado. Foi... Não lembro se foi trocado a mola. Foi feito encamisamento de mola. Troca da bucha. Uma customizaçãozinha na alça de mira. Feito o alinhamento aqui na massa de mira. Troca do... Foi feita a troca da fibra ótica também, que estava bem... Bem fosca já. Ela chegou para mim aqui e esse daqui estava torto. Não estava fora de centro. Então, quando o atirador ia regular a alça, ele jogava a alça tudo para cá. Tudo para a esquerda, senão ele não conseguia centralizar o alvo. Então, foi retirado, foi retirado isso daqui, a massa e recolocado e centralizado. Depois foi aferido. Agora ela está certinha. A alça ficou bem justa também. Então, mexe. É uma carabininha de baixa pressão, bem levezinha de armar. É muito pelo menos para competir a 10 metros. Olha, quem gosta disso. Mas como não é minha, não dá para desarmar. Esse daqui para mim é um problema. Sorte que ela não tem trava automática. Se ela tivesse trava automática, ia ser pior ainda. Tem um pouquinho de recuo forte essa carabininha. Mais forte que o da CBC, 245. Beleza? Olha, tem uns engrenados aqui. No grip. O grip dela é bom. Mas é bem pequenininha mesmo. Beleza, pessoal? Então, essa daqui é a Hunter Jr. É a mesma Delta Fox, é Gamma Kadett. Só muda o coronho. O cano muda um pouquinho também, porque o cano é de metal mesmo. Não é revestido. Beleza, pessoal? Então, é isso. Falou. E aí, tem um minuto. E aí, tem um minuto.